Emagreça de forma rápida e definitiva Conquiste o corpo que sempre sonhou Ultra Power Max Link oficial na descrição Se inscreva no canal Se inscreva no canal A música está sempre lá, queimando dentro de mim Eu não sei de onde ela vem Só sei que se ela ficar presa lá dentro Eu vou acabar sendo consumido Eu não sei de onde ela vem Eu não lembro quando comecei a dançar Isso sempre fez parte de mim Balanchine dizia Veja a música, ouça a dança É o meu primeiro dia em Nova York Meus olhos estão bem abertos E eu estou pronta para ouvir É assim que se começa um dia, Chris? Vamos nessa Esse café da manhã vai ser de arrebentar, Rick Eu estou pronta E aí? Tudo certo? É, chegamos E aí? É isso aí! É isso aí! Eu estou pronta para ouvir Eu estou pronta para ouvir Eu estou pronta para ouvir Aqui! Aqui! Vamos lá! Vamos lá, galera! Abaixa. Aí está. Vamos pegar a esquerda para o departamento de dança. Pode esperar um segundo? Então, querida, chegamos. Isso é tudo que você sempre quis. Obrigada por tornar isso possível. Você tornou isso possível. Mas lembre-se de me ligar se precisar de alguma coisa ou... até para conversar. Eu ligo. Ligo sim. Mãe. Querida. Me liga. Claro que eu vou ligar. Eu vou ficar bem. Vou ficar bem. Eu sei que vai. Eu estou preocupada comigo. Eu te amo. É isso que eu tenho para dizer. Eu também te amo. Tchau. 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 Ah, desculpa, eu estava só admirando. Ah, Rubi, desculpa, ela é linda, ah, Alexandra Danilava, uma das nossas melhores, então colocamos você na divisão C2, você deve usar o traje recomendado em todas as aulas, exceto para dança contemporânea e nós não toleramos atrasos, nunca. Muito bem, a sua primeira aula começa amanhã, às 9 horas. Sim, senhora. Madame Markova. Madame Markova. Alguma dúvida? Se não tem traje recomendado para a aula de dança contemporânea, o que eu devo usar? Use a sua imaginação. Tudo bem, Rubi, boa sorte. Obrigada. O que está fazendo? Foi sem querer. Esquece. Preste atenção onde vai na próxima vez. O que está fazendo? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?